Olha, vamos ver agora, porque quando o assunto é treta, tá todo mundo aqui fora doido pra falar umas verdades pra galera da casa. Vamos ver agora umas imagens de algumas tretas que rolaram nessa primeira semana que foi super movimentada. Eu pensei, qual vai ser o tema de hoje? O tema de hoje é treta. Muita treta, muita confusão, baçalinha. A sala não faz treta aqui na casa. Começou a treta por causa do figo. Que talvez tenha um grupo que possa comer figo e um grupo possa comer moela e às vezes pode dar certo. E o que que tem renunciar? Um fígado aqui, uma moela ali. Não, não mete essa não, Fiuk. Na minha moela, negativo. Quem tá no VIP não tem que se meter na treta da Xepa. Oi? A senhora se mete na vida de todo mundo, a senhora da Palpita, na vida de todo mundo do canal. Qual vai ser a próxima tretinha? Eu queria saber o que que você come de diferente de mim pra você aprontar uma lambança desse tamanho. Eu nunca vi um banheiro pra vinte pessoas. Vai dar... Você cagou? Eu, hein? Tudo aqui agora tem que tá falando. Tem um pouco de... Eu vivi pra ver que o número dois seria o critério de voto. Ah? Pode votar aqui. Eu sinto seu voto de boa. Bom, é que eu não estou na treta. Tá sim, meu amor. Você tá até o pescoço. Não tem vergonha de falar porra nenhuma que não. Prazer, Camila de Lucas. Muito prazer, Ney Lima. Eu não esperava que eu ia cair naquela treta. A Inshallah tem que dormir na caminha dela. É muito ouro, meu irmão. Simultaneamente, também, mil tretas aconteceram. Olha aqui. Eu vou deixar de novo a cama. Eu não sei o que você faz isso. 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 Chega. Chega. Já rendeu demais. Ney Lima. Maravilhoso. A gente vai fazer uma enquete agora. Se você estivesse morando na casa mais vigiada do Brasil, o que você faria? Foi essa a pergunta que a gente fez pros cantores Luciano Camargo e Solange Almeida. Vamos ver o que eles responderam. Eu me considero um BBB maníaco. No dia que vai anunciar, eu quero assistir, quero ver a lista de quem vai participar. E quando começa, eu já começo com adrenalina e já escolhendo alguém pra poder torcer. Você sabe que eu te amo, eu não vivo sem você. Já tive o prazer de cantar em algumas festas do BBB. É incrível. Eu ficava aflita, sabe? Pra não dar nenhum tipo de sinal, pra não dar nenhum lance de que eu tava ali torcendo. Prova com colega molenga. Irrita. Eu ficaria muito irritado. Peraí, eu acabei de falar que eu sou lerda. Você me joga uma indireta, acho que eu vou pegar numa hora assim. Eu ia dizer umas verdades. Se você não tá afim de ir, eu troco de parceiro. É bom que quem torceu pra nós e tava assistindo no P&P, pode dormir mais tempo, né? VIP do líder e você não é escolhido. Eu sou o tipo de pessoa que eu só quero estar aonde me cabe. Agora, se for um brother chegar do meu e não me convidar, aí sim. Eu ia ficar muito chateado. Me desculhamba, me desculhamba, que eu funciono. Big Fone toca, você atende? Do jeito que sou competitiva, eu ia atender de primeira. Rapaz, ninguém me segura não. De jeito nenhum. Será que isso aqui é real mesmo ou é só aquele que funciona? A gente não sabe qual vai ser a notícia. Aí eu vou lá atendendo e você está no paredão. Na festa, prefere combinar voto ou dançar? Sempre tem aquele, né, que não consegue falar de outra coisa que não seja de voto, de jogo, de voto, de jogo. A gente vai ter que botar, velho. Domingo vai ter que botar o vídeo. Eu acho que ali não é momento pra isso. Ali é momento pra você se divertir, você extravasar. Na festa, é festa. Na treta, como você se posiciona? Se eu visse uma treta, eu com certeza estaria do lado da pessoa que estava sendo ofendida. Eu odeio injustiça, eu odeio humilhação, eu odeio preconceito. Uma hora ou outra, um vai comentar, o outro vai comentar perto do selo. Um fica buscando. Boca calada, não entra mosquito e quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Ia olhar a treta de longe e não ia participar. Eliminado na primeira semana. E aí? Eu fico com tanta dó do primeiro eliminado, da primeira semana, que eu acho que eu não tenho comentário. Eu não sei o que eu vou dizer. Se eu saísse na primeira semana, é porque o meu tempo ali já estava determinado. Então, eu ia ficar triste, mas ia ficar muito agradecida por ter vivido tudo que foi me permitido. Não chorem, por favor. Tá tudo grande.